Bom dia, galera. Acabei de acordar. Mano, tô com o corpo todo dolorido, velho. Não sei se foi porque eu dormi no chão aqui. Vamos ver a vista. Dá pra abrir aqui da vista onde eu tô dormindo. Não, tô dormindo bem no centro de Miami, velho. Pega a visão. É isso aí. Bom dia, Vigarolos iniciando. Fazer uma cardiozinha e jejum aí de uns 20 minutos. Tô comendo venceira pra caralho, né? Então vamos treinar pelo menos, velho. Tem que treinar. Semana, hein? É nóis, galera. Quem tá junto, tá? Quem não tá, só visualiza. Um shape inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho a olhar no espelho, pode crer. Foi sacrifício, love store. A balada, cheguei com minha regata. Fala, homem. Você comprou essa comida pela internet aqui? Como que funcionou? Comprei, mano. Fiz um teste ontem no Amazon. Que o Amazon tá dominando a internet. Vende até isso, velho? Vende no Amazon, mano. Fiz um teste, primeira vez, ó. Comprou água também, velho? Olha os pacotão. Olha os pacotão que veio aqui, ó. Aí chegou o correio? Como que é? Chegou, parou na frente aí. Ficou aqui pra chegar às nove da manhã. Pensei que eu não ia chegar às nove da manhã e veio. Mas, ó, eu tava com medo disso daqui, ó. De colocar meio que uma banana, meio que zoadinho, entendeu? Essa tá legal, né? Ah, dá pra comer. Mas eu não ia comprar essa no supermercado, né? Ah, tipo, mandou... Mas essa veio. Vem, tem comprimento. Frango, tudo, velho. Até frango? Frango, morango. Você viu, eu comprei uns hambúrgueres ali. Vem, tem como pedir pra ela fazer um arroz? Tem, tem. Pede aí. Fala inglês aí, caralho. Você pode fazer um arroz para mim? Você pode fazer um arroz americano? Você tem essa marca? Mahatma. É uma... É uma... É uma boa marca. Mahatma. Ela sabe fazer arroz? E você, sabe fazer arroz? Não sei, velho. Minha mãe quer mais. Arroz é mais fácil. E ela sabe fazer arroz americano? Você sabe, eu gosto do arroz, né? Parece um brasileiro. Mas arroz... É, brasileiro. Vamos experimentar o arroz americano, vamos ver. Mas o arroz é arroz, é americano, é brasileiro, é tudo. Todo mundo come arroz. O arroz branco é o arroz branco. Ela tá falando que arroz é arroz, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas é a diferença de como você diz, tempero? Tempero. Será que tá bom ver como ela tá fazendo? É, vamos ver, né? Vamos deixar ela fazer. Tá botando água direto, será que tá certo? Sei lá. Minha mãe aqui... Faz diferente, né? Mas você borra primeiro e tem ela mais lá. Mas vamos ver, deixa ela. Deixa ela, vamos ver. Tô dando um rolê aqui na Lincoln. Fazendo o meu cardiozinho. Vamos ver, tem várias lojas ali. Vamos ver a loja da Nike. Eles têm uns tênis ficando longo. Nós gostam de ficando longo basqueteiro pra treinar, né? Cheguei do cardio aqui, velho. Tem um arroz americano aqui. Vou experimentar o arroz americano aí pra ver se tá aprovado. Ela fez até uma ferida pra nós, ó. Só que esse palo usa gordura pra caralho do bagulho. Quer matar nós. Eu comprei um hamburgão também. Trouxe minha bolsa térmica. Então vamos tentar comer o que comer, né? Essa semana é livre aí. Mas fazer as refeições. Pelo menos pré, pós-treino, pós-cardio é coisa boa. Caralho, as manteiga, o que é isso? Você vai parecer muito bom nesses vídeos. Você tá meio bonito no vídeo aí, sem camisa. Ah, eu achei que é. Agora lembrei. Eu comprei pra minha família. Porque minha família adora tocar instrumento. Você nem lembrei, nem lembrava. Não, agora lembrei. Mas veio do Amazon ou do eBay? Do Amazon. E lá tem tudo? Tem tudo. É uma mini sanfoninha. Minha família, todo mundo toca instrumento. Minha mãe, minhas tias. Minha mãe, minhas crianças, as criançadas, tudo. Um homem sofandinho. Caralho, né? Bem no Amazon tem isso. Eu não sei tocar, mas minha família manja. E você manda como? Correio? Mandar através de você, você vai levar pra mim. Olha, leva essa coisa aí, ó. Eu comprei um monte de coisa, instrumento já. É caro isso aqui? Você nem lembra. Deixa que é 20, 30, nossa. Comprei duas. Duas? Uma diferente da outra. Essa aqui é mais pequenininha. Olha, minha criançada gosta, ó. Porra, a galera se diverte lá. Minha mãe toca piano, teclado. A gente vai dar um rolezinho de que moto que é essa aí, pai? Vespa. Vespa? É caro um troço desse aí? Esse aqui é 250 cilindrada. Esse aqui é mais maior. Mais maior, não. Quanto vale o desse? Paguei 2,600. Cara, é quase 10 pós. Deve andar bem, isso. E não precisa de capacete, não? Caraca, que zi. Quem sabe dirigir isso aí? Vem comigo. Agora a gente veio aqui no Best Buy, fellas, ó. Hello, welcome to Best Buy. My Embiid. Você sempre comprou no Best Buy suas coisas eletrônicas? Best Buy. Vemos aqui no Ben Jerry. O nome é Ben Jerry, né? Ben Jerry. Olá. Acho que tem no Brasil essa parada, né? Olha os sorvetes, fellas. Vamos, nós vamos voltar da gringa. Olha os sorvetes, né? Não. Olha o meu cartão, esse que eu tô com o Google é nice. O Zugi também tem uma motinha. Vai pra baixo e pra cima. Tranquilo andar de moto, porque tudo aqui tem que pagar... Mas tem que pagar, se a polícia vai levar a multa, hein, meu? Caralho, você é doidão também, mano. Deixou aqui, tu veio aqui na Apple. Também da Apple, velho. Já veio aqui de manhã, fiz um cardiozinho até aqui. Tô querendo comprar um Apple Watch. Vamos ver o preço aqui, vamos ver se eu consigo comprar. O seu Apple Watch você não usa? Nem uso mais. Que modelo tá o seu? Acho que era esse aí. Boa, é esse. Galera, o fogão é igual o de Portugal lá, olha. Aquece elétrico a parada. Então, vou fazer uns hamburgão que tá aqui, ó. Foi um óleo? Não, aqui já tá, pai. Vou fazer dois. Vamos usar só de proteína. A gente joga a nossa cebola e o alhozinho. Guarda aqui. Tem a cebola que eu vou colocar virando. Tem um restaurante que vai queimar a casa, velho. Sua moeda vai bater em nós, mano. Não vai, não vai. Não vai? O que você tá fazendo, velho? Deixa eu diminuir, olha. Deixa eu diminuir. Nossa, parece churrasco o cheiro, né? É melhor. Caralho, meu. Ó, meus hambúrgueres eu já fiz, ó. Mas tive que colocar mais dois pra fazer. E aí, pai? Tá perdido em Miami, velho. Pois é, né? O que você fez fazer? Que é o de paraquedas aí? Então, decidi vir do nada, tá ligado, né? Porque daqui eu vou pra Dallas. Vai passear lá? Aí já vai fazer o contexto geral. Vai ficar com o tempo aí? 7, 10. Mas e aqui? 7, 10. E aqui? 7, 10 aqui. E em Dallas? 7, 10. 14 dias? Caralho, vou começar a gravar vídeo na internet pra ver se ficou rico. É, olha aí. Vou ver se dá um dinheirinho, hein? Tá bom, tá certo. E hoje contratou um câmera bom aí pra tirar foto? Porra. Pra mim é o maior fotógrafo que eu conheço, ó. Isso aí, ó. Mas será que manja mesmo, pai? Manja, tem um iPhone só. Quer dizer que você tá tirando foto com o iPhone 11? iPhone 11. Já chegou aqui. Já chegou aqui, ó. Como que vai ser a cena hoje? Vamos treinar na academia na praia? Eu já dei engordada já, velho. Cheguei e foi embora. Gordo, ó. Aonde engorda? Pô, comendo só besteira, velho. Vamos fazer umas fotos fera hoje. Já ficou cubano aqui. Aqui é Cuba, velho. Só tem Cuba, né? Cara, eu cheguei lá, mas eu dei o pior item em linguagem. A mulher, Cuba, inglês. Tem mais cubano que a venda. Tem muito, onde eu parei tem muito. Eu não sei aqui, mas lá, tipo. É verdade isso? Tem bastante cubano aqui? As cubanas. Boa, né? Brasiliana. Boa pra pegar o papel também. Deixa um pouquinho as brasileiras pra trás, brincadeira. E deixa pra pegar o papel também, né? É. Papelada delas aí, fazendo hamburgão de carne aí, ó. Compramos um monte no Walmart. Uma da manhã, duas horas e tamo aí, ó. Fazendo agora. Ó, vai. Caralho, velho. O que você fez aí? A mulher vai bater, mano, ó. Mano, os caras é desajeitado, velho, ó. Só a mulher vai batendo em nós, velho. Tamo aprontando aí, velho. O cara, só uma fumaceira, velho. Desliga lá. Caralho, olha isso aqui, velho. Eu disse que gostava, vem passado, não é queimado não, velho. Não é queimado não, ó. Porra, velho, vai queimar as casas da mulher, velho. O que é isso aí, pai? Você aprontou pra nós aí? Vou ler que tinha mais a noite, velho. Aí, ó. Essa é a minha, pai, já? Já chegou. Chegou, hein? Caraca. Tá nossa, preparado, né? Será que ganha no X1? Tá pra fazer. Caralho, chefe, ficou pequena, só do lado. Ficou, mal, mas calma, vamos deixar convencível e vamos colocar do lado. Que tem motor. Vai, chama. Uma dessa no Brasil, será que dá pra zoar? Só de boa? Beleza, beleza. Beleza? Ó os caras aí, ó. E aí, tranquilo? Dá pra zoar? Vamos ver, né, fellas? Como ela está em Miami. E aí, pai, será que nós sabemos ligar a Lambo? Cadê a chave? A chave não precisa, né? De que não. Aqui, ó, start. Start. Quer ir no South Point? Vamos ir pela Ocean Drive ali. Tá rolando na Ocean Drive. Precisa de ajuda aí, já manja aí? Pode dar uma pipoca ali, pra ver no vídeo? Pode acelerar forte? Porque igualzinho, nós acelera, não sei o que. Fodido, né, velho? Ó o painel, tudo isso tá. Bora lá? Bora. A chave da moto tá ali no... Nela mesmo. A marcha. A marcha. Dá esse dinheiro, mas... Fala aqui a marcha. Espera aí. Como que muda de marcha aqui, Bruninho? Com a boleta, como que é? Ó, primeiro aqui na direita. Fizendo o freio, né, você põe pra direita. Aqui, ó, é o parking, pra você parar o pé aqui. E resto, você puxa isso pra cima. Aí toda hora que eu quiser passar a marcha, é direito? Direito, é reduzir aqui. Aí vamos ver, né? Onde é o porta-mala? Tá na primeira. E o freio de mão? Não tem? Não tá puxado, não, mas é aqui, ó. Não precisa, né? Não. Tá gravando aí, pai? Acho que tá gravando. E aí, né, você tá falando? Vai sim, tá aí, pai? Quer levar a multa, não? Sim. Sim, isso vai lá. Cadê o sim? Tá. Uma pena que eu não puder acelerar aqui, né? Acelerar dá pior da porra, né? Pegar alguém acelerado. É, acelera. Muito baixo, hein, velho? Rebaixadão. Tá gordo também? Tô gordo, comendo só besteira. Esquerda, direita, reto. Vai reto. Zico, abre, vai. Uhum. Tá bom? Ó, irmão, buzina, buzina. Ah, buzininha, macho brega, buzininha de Uno. Buzina de novo, deixa eu ver. E aí, galera, tamo aqui. Muita gente acha que é fácil, né, tá aqui. Eu quis estar aqui, mano. Sempre falei pra mãe, eu vou viajar, mano. Vou viajar o mundo. E minha mãe nunca acreditou, tá ligado? Sempre fomos... Minha mãe é aposentada, velho. Trabalhando na metalúrgica desde... Desde sempre. Então ela sempre desacreditou, né? Minha família em si é uma família humilde. Eu, sei lá, eu nasci com... Eu sou um ambicioso, né? Que é diferente de ganancioso, né? Ganancioso é uma palavra feia. Eu sou bastante ambicioso. Eu gosto de evoluir. Cada dia ser um dia melhor, né? Eu nasci na quebrada, mano. Nasci na Zona Leste. E se eu não queresse, eu ia estar lá até hoje, tá ligado? Não que isso é uma coisa ruim. Mas olha onde eu tô hoje, mano. Dando um rolezinho de Lamborghini em Miami. Frente à praia ali. Vou bater umas fotos profissionais. Cara, se eu não quisesse estar aqui, eu não estaria, velho. Então eu estaria na quebrada, na favela e... Mas que eu quis estar aqui, velho. Só tô aqui hoje. Graças ao meu sonho. Eu não roubei pra estar aqui. Só fiz o meu, velho. Só faço o meu. Você também tem que fazer o seu, Fela. Só depende de você, mano. Você pode. Acredite em você. E faça disso uma verdade, mano. Não existe pessoa burra, não existe pessoa feia. Se fosse assim, era pra ser tudo, velho. Feio, burro. E tamo aí, tamo lutando, mano. Meu canal tá aí, mano. Pra mostrar que todo mundo pode. Se eu posso, você também pode, velho. Tamo aí, gente, a praia. Miami Beach, Lamborghini conversível. Parando o rolê, velho. Só vai. Mesmo aqui nos Estados Unidos, a Lamborghini é... Tem moral, velho? Tem que pra porra? Posso que tem. Lamborghini aqui é caro. Tem que pra que eu já. Olha os caras filmando. Quantos parábolas dessa aqui? Uns 400 mil. Ah, dólar, né? Dólar, ótimo. Pelo menos qualquer um que tem, né, Bob? Ah. 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 Isso aí, galera. Tamo parando o rolê aqui. Tamo tirando foto profissional com a câmera. E a galera tá tudo aqui reunindo, vendo a Lamborghini. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Olha lá, o cara tirando foto. Isso aí. Eu tava parando o rolê. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O carro vinha só mudando. Isso aí. Olha o rolê tirando foto. Tudo começou assim, olha. A câmera na mão. É onde nós tá. Miami batendo foto, velho. Só depende de você, velho. Olha só. Olha a tia Zona. Vai pra nós estar de ir. Olha o tiozão pagando o pau ali. O carro vai muito foda, velho. Parando o rolê aqui. Todo mundo parando pra olhar. Vamos ao vivo aí. Vamos ao vivo aí. Vai, você vai com o menininho, vai com o menininho. Chama ele, chama ele, chama ele. Tô com o gordo, causando. Tá no live aqui, ó. 1.600 pessoas. Passa aí. Calma aí, calma aí. Tchau, tchau, tchau. Olha. Mano, tá parando tudo aí, viado. Engraçado, eu comentar as minhas ali, velho, que eu faço. É, muito engraçado. Tá de espalho, meu Deus. Que mal essa foto. Caralho. Bom, copi. Essa plaquinha é fundamental. Ocean Drive. Olha o quanto suja. Uhul, tamo bambando. Bora, caralho. Vai, vamos pro lugar aí. Vamos aí? Vai. Fica no ao vivo aí. Deixa ligado. Será que se me aguarda, já sabe que ele vai estacionar? Caralho. Que? Bom. Tomeu lá agora, caralho. Pia. Tá desamado. Tá desamado. Tá desamado. Tá desamado. Boa noite! Eu achando que eu tenho uma câmera boa, olha isso aí. Olha aqui, ó. Essa é poderosa. Quanto é um bichinho dessa aí? Só o corpo, uns 7 mil dólares. Caraca. É fora as lentes aí. Fora as lentes, né? Cada lente tem sua vaidade. Tem que fechar. Não. Quem tá com nós aí, olha os olhos. Eu tô se pegando essa pra você aí, pai. Futuro não vem morar com você, pai. Você vai ver. Acho que tem que abrir a porta. Sabe abrir a porta? E a moto? Vai com a moto? Olha lá o símbolo da Lamborghini aqui, ó. A vista que a gente tá batendo as fotos aqui. Epa, trocou de carro de novo, não era a Porsche? Ok, velho. De uma vez que você veio aí, tava com a Porsche, né? Fiquei essa... Não pode ver o motor, não dá, né? Vamos que é essa porra. Ah, velho. Esse aqui é o convencível. A versão Coupé tem um vidro aqui atrás. E dá pra te ver o motor. Que ano que esse carro aqui? Esse aqui é 2017. Zero, quase. O trabalho desse? Esse aqui, aqui nos Estados Unidos, eu paguei com puro, taxa do Erfie, 195 mil. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero. O Brasil dá... Qual dos dois, pai? Qual dos dois, pai? Ah, velho, o meu é bonito, eu gosto do meu, mas... Mas lamba é lamba, né, pai? Lamba é louco. Qual, chefe? Qual dos dois? Oi. Ah, mas colheria aqui no cadáculo. Eu gosto daquela colher. Metálico, tipo um... Cara, aquela cor é bizurro. É porque à noite esse aqui eu acho que não chama tanto atenção, tá ligado? Eu acho. Mas isso aqui era adesivo, né? Que cor que é o dedo mesmo? Aqui é envelopado, né? É, envelopado. Ele é um azul. O azul não chama mais atenção, não? Eu acho que azul deve chamar, né? Ele é um azul bem royal, assim, chama bem atenção, né? Mas esse é todo vermelhão. E você paga o quanto pra envelopar? Eu paguei 2 mil dólares, 5 mil dólares. Por isso também escuro. É, 2 mil dólares, pintura da Jodes, envelopamento, stand-up preto, coisa da Louis Vuitton lá atrás. E foi. Isso aí. Colocar o neon todo vermelho embaixo. É, need for speed. Olha os dois, pai. É, rio, 8, pai. Como é que ligam ela? Aperta no... No freio. E aí, no Manaus, que vocês queriam lá? O Manaus é o 4X6. Caralho, velho. O barulho é bonito, hein? O barulho é bonito, hein? O barulho é bonito, né? O barulho é bonito, né? O que? Sou mais essa Deixa eu ver se tá acabando a gasolina Tá aí, ó Tá mesmo, tá mesmo, véi Olha, tá vocês aqui já Vai, vamos por ali Foi aqui, ele vai virar Quanto vai por? Uns 40 anos? Que cincão Ó, vai, ó Cada acelerado é um Agora como é que nós abastece Como é que abre ali? Vamos descobrir Tem que pôr a Premium É mais cara Alambo Bonito, hein, véi R8 também, ó Bonito, hein Show de bola R8 também, véi Mano Tem só que o Golzinho gasta dinheiro e esse carro? É pra caralho Pra caralho, olha lá O que porra é você? Vai, Toguro Na dieta aí, vai M&M com a... Ai, caralho Porra, caralho Com amendoim? É, com amendoim Tem lá? Eu não gosto muito Eu curto pra caralho Comi o dia inteiro, BCO, né, pá? Não, eu tô prendendo por você aí em casa, lá Mano, esse come, véi Colocou quanto aí, pai? Coloquei 20 Só que pegou 12 Pegou 12 12 dólares? Por quê? Eu achei pouco, mano Mas aí você pegou de volta o troco? Não, já Desconto de tomate Desconto de tomate Tô confiando na calma Já E o senhor bebe muito, pai? Velho, bebe 55 dólares pra abastecer Ele fuz 55? 55 Oi, isso é muito? Isso é muito Porra 55, abastecer Nem mais de quanto é o litro dele Velho, dá Ele põe a prêmio, né? Tá acelerado, foda Dá minha moto, eu coloco Dá sabe quanto? 60 reais Ele dá pra ir É, eu coloco o prêmio Acho que tem É Tá acelerado, eu coloco o prêmio